Desde criança que eu ouço sirense Não, não, não quero isso pra minha vida A rua nunca foi saída Desde criança que eu ouço sirense Não, não, não quero isso pra minha filha E por isso procurei mudar de vida Mas desde criança que eu ouço sirense Não, não, não quero isso pra minha vida A rua nunca foi saída Desde criança que eu ouço sirense Não, não, não quero isso pra minha filha E por isso procurei mudar de vida Se a rua chama por mim eu não posso tirar o pé Bandido deste puto, meu tropa tu queres o quê? Minha vida era loucura, o meu futuro era cana Mas tirei o pé da lama e mantenho a minha fé Agarrei-me ao rap com unhas e dentes Fiz o que tinha a fazer e não falhei o compromisso Todos diziam, tu vais ser como o teu pai E a minha cota dizia, tu não podes papadice Vi lágrimas e surmissos E vi muito subir montanhas pra cair do precipício Vi tanto ficar na merda A cair sem paraquedas na rua A cravar moedas pra poder matar o vício Rostos do ofício Eu na minha vida louca pra meu próprio benefício Não se passa nada, eu estou trancado no estudo Enquanto muito há em viagem com o jardim no orifício Manda vir, há muito na corrida Vinte pacotes no bolso e o homem pronto pra rotina O que é que queres? Sou o louco da família Vais-me apanhar no mata, dá com os cordos na batida A vida sabe e desce, tu cresces com ela Deste puto que sou peste, não pintes a minha tela Tu sempre soubeste o que é uma vida bela Não venhas pra aqui dizer que saíste da favela, boy É só naquela, boy, se a nossa vida dói E há muito madafaca que anda a falar sem saber Toma, boy, se a minha dica moia Porque pinto o que sinto e não minto a escrever Eu agora quero é viver E como deve saber, quem não deve não teme Sempre o mesmo saudade, mas sou um homem mudado Cansei de ser acordado com o barulho da sirente Tropa Desde criança que eu ouço sirene E não, não Não quero isso pra minha vida A rua nunca foi saída Desde criança que eu ouço sirene E não, não Não quero isso pra minha filha E por isso procurei mudar de vida Mas desde criança que eu ouço sirene E não, não Não quero isso pra minha vida A rua nunca foi saída Desde criança que eu ouço o sirense Não, não, não quero isso para a minha filha Por isso procurei mudar de vida, mas Se eu não mudo o que sou e o meu som vem da rua Não posso largar o mundo que me criou Há muito que pensa que avança e não avança, só recua Quando vês a lua como o dia começou Tu aclaramente pô O show que tu jogas, o teu mano já chegou Por isso tu não deixes para a playa Quando a coisa fica feia Vai chamar a plateia, plateia, basou Aqui é cada um por si A vida é uma merda, mas tens de viver Tu olha por ti Agarra na tocha e tenta acendê-la Andei numa vida e não era uma vida massa Guita comanda a vida, mano a Guita estava cá Era uma labarista na pista, mas olha lá Se eu não fizer aparecer a mim ninguém muda Boy, índios e cowboys, ó as moz Lá na zona no meu gueto, manda a mente Abre o olho e fecha a boca e põe tudo o que está lá dentro Parado no tempo, ara espero o teu momento Porque a nossa vida é longa O meu rap é bomba, yow Dizem que o meu rap é bala, mau Qualquer dia todo cá na pala de merda da fama Querem-me fazer a cama, mas mano eu digo tchau Na lã não tive mal É sou social do bairro, sou do bairro social Os dois ao meu talento, agora aclaro o sentimento Tá na cara o momento, aumento o capital Repara a minha gente, é diferente o igual Na cara ao sentimento, senti menos que o normal Sentes o meu abatimento, eu sinto o meu orçamento E graças a Nossa Senhora a nossa gente não tá mal Desde criança que eu ouço o sireno e dizer não, não Não, não quero isso pra minha vida A rua nunca foi saída Desde criança que eu ouço o sireno e dizer não, não Não quero isso pra minha filha E por isso procurei mudar de vida Não, 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 não quero isso pra minha filha Não, não, não quero isso pra minha filha E por isso procurei mudar de vida E por isso procurei mudar de vida